Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Caminhoneiro Amigo. É pessoal, tamo por aqui ó, cidade de Prata, Minas Gerais. Ó, mostrar aqui pra vocês. Saindo aqui um insider aqui que tava do meu lado. Tô aqui no Posto Pratão. Posto Pratão, todo mundo conhece aqui no Trevo de Prata, né? Posto Pratão. Tô direcionado ali pra Salvador, Bahia. Agendado pra dia 24, 7 horas da manhã. E tô vendo rumores de greve aí, pessoal, de paralisação. E vou deixar bem claro pra vocês. Eu saí ontem de Ponta Grossa. Rodei ontem o dia todo. Fiz o pernoite em Lins. Não vi nada parado. Não vi nenhum caminhoneiro parado. Nem uma manifestação ali na região do Paraná. Passei hoje pela região de São Paulo, né? Ali, saí de Lins, São José do Rio Preto, Onda Verde, esses lugares aí, né? E vim aqui, ó. Tô aqui na região de Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Como já mostrei pra vocês, tô aqui no Posto Prata, Posto Pratão, aliás, né? No Trevo da Cidade de Prata, ó. Mostrando aqui pra vocês, ó. E nós deixo desengatado aqui. Mas não tem nada de greve no momento. Tá chovendo por aqui. Começou a chover. E agora, eu parei aqui no Posto Pratão pra descansar um pouco e comer alguma coisa. Agora eu vou subir ali, em direção a Uberlândia, Minas Gerais. Vamos fazer uma parada lá no Posto Décio. Parada bonita. Vamos ver como é que tá por lá. Certo, pessoal? Vem comigo. Vamos mostrando aí a situação. Vamos ver se tem greve mesmo. Vou colocar o cinto aqui agora, né? Porque pra dirigir, seguro, tem que ter cinto. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Já coloquei o cinto, né? Certinho. Todo caprichadinho. Agora vamos subir ali, sentido Uberlândia, Minas Gerais. A gente já tá no estado de Minas, mas eu tô na Cidade de Prata. Agora nós vamos ali pra Uberlândia. Certo, pessoal? Vambora. Vem comigo. Vamos lá. Vamos ver como é que tá a situação. Se tem greve lá pra cima ou não. Acabei de ver aí um rapaz falando num vídeo que ali na divisa de Minas com Bahia, diz que tá tudo travado. Vamos ver, né? Amanhã ou depois eu tô passando por lá. Vamos lá. Vamos saindo aqui, né, pessoal? Tá chovendo. Agora são 14 horas e 16 minutos aqui em Prata. Vamos ver a temperatura, quanto tá? Olha, galera. 19 de fevereiro de 2020. A temperatura tá na casa dos 40 graus aqui. Vai vendo. Será que tá quente? Vamos saindo aqui. Novo cálculo da rota. Vamos sair pra esquerda. Subi ali sentido Uberlândia. Novo cálculo da rota. Começou a chover por aqui. E quando chove, é só perigo, galera. É só perigo. Então tem que tomar muito cuidado com chuva. Eu sempre digo, choveu, pessoal, diminui a velocidade. Não abusem da velocidade, que é um perigo. A pista fica molhada, escorregadia. E pra acontecer um acidente com chuva, é dois palitos, pessoal. Então, começou a chover, diminui um pouco a velocidade, respeita os limites de velocidade na chuva. E vamos viajar em segurança. Vamos pegar aqui a BR-497, sentido Uberlândia. Então, como eu tava falando, né, pessoal. Não tem nada de greve por aqui, ó. Por enquanto, tá tudo tranquilo por aqui, ó. Mas, qualquer novidade, eu trago aqui pra vocês no meu canal. Pessoal, essa BR-497 tá uma vergonha, viu? Muito ruim demais. Muito cheio de buraco, olha. Aqui parece que não faz recapiamento faz tempo. Mas tem quase um ano que eu não passo por aqui também. Mas tá bem ruinzinha, viu? E aqui é um trânsito de caminhões pesado o dia todo, ó. Roda muito caminhão por aqui. Os caminhões que vêm do Paraná, que vêm do Mato Grosso, que vai pro Mato Grosso também. Olha a situação. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Essa é a situação da BR-497. Que liga a Prata à Uberlândia. Pois é, pessoal. Como eu falei, né? Essa rodovia aqui tá bem largada, né? Olha a situação dela. Pintura crítica. Manutenção crítica. Esburacada. Mato dos dois lados. É um postinho aqui, ó. Esse postinho aqui é muito difícil parar caminhão nele à noite pra dormir. Eu não paro quando eu passo aqui. Dá até medo de ficar num posto desse, num lugar largado. Olha a situação da rodovia. Tem uma balança aqui na frente, pessoal. Vamos ver se ela tá pesando. Ônibus e veículo de carga. Pesagem obrigatória. 500 metros. Vamos ver se ela tá pesando. O que? Vamos lá. Não, a balança está fechada. Até que enfim que a balança está fechada. Bom, apesar que eu não estou com excesso de peso também, né? Mas está fechada, beleza, chique e bacanizado. A balança aqui, ó. Fechada. E a polícia rodoviária é do outro lado. Menos mal que não está funcionando a balança. Se tivesse também não tinha problema nenhum, porque eu estou só com 14 toneladas. Mas é uma vergonha isso daqui, né? É uma vergonha essa balança pesando aqui. E o asfalto é uma porcaria dessa daqui, ó. O asfalto está ruim pra caramba. Manutenção aqui está zero. Chegando aqui num trevo. Já estamos próximo de Uberlândia. A 300 metros, mantenha à direita. Aliás, aqui já é Uberlândia, né? Aqui já é Uberlândia. A 80 metros, mantenha à direita. Dirija 4,9 quilômetros. Está tendo a obra aqui. É um pessoal roçando aqui, ó. Uberaba 130, Belo Horizonte 500, Montes Claros 640. Está longe de Montes Claros, hein? Caramba! Aí, galera, onde é que tem uma carreta da Transmarcos aí, ó? Se perdeu, ó. Onde é que ela entrou, ó? Eita! Com certeza o cara desceu no gás ali, ó. E o motorista está lá dentro. Caramba! O motorista está lá dentro ainda. Mas não está preso na ferragem, não. Está só lá, tirando um cochilo. É complicado essa situação, viu? Pois é, é isso aí. Chegando aqui em Uberlândia agora. Transile! Choveu por aqui, ó. Tem bastante água na beira da rodovia aqui, ó. Há 300 metros, mantenha à direita. Há 300 metros, mantenha à direita. Há 300 metros, mantenha à direita. E ainda bem, velho, né? Há 300 metros. Então está bom! Pimente! Há 300 metros! Há 300 metros! Há 300 metros! Pra gente ir ali pro posto Décio Parada Bonita Tamo aí sentindo o posto Décio BR365, né galera Olha aí ó Os caminhões rodando normal Tem nada de greve por aqui Tão rodando normal aí ó Todo mundo indo e vindo tranquilo BR365, KM330, 632 Oxinho, fiquei aqui hein Desculpa aí pessoal, é 632 Mas vamos ali fazer o retorno lá ali na frente E fazer um Uma parada no posto Décio Eu acho que Eu vou encerrar o dia por hoje ali Porque esse caminho que eu vou pegar Agora daqui pra frente Eu não conheço nenhum posto de parada Então é melhor eu sair amanhã bem cedinho Pra rodar o dia todo Pra chegar em Montes Claros Já chegando aqui no posto né O posto é do lado esquerdo O posto que eu vou parar Ali do lado que eu virei a câmera pessoal Ó Posto da rede Décio É o Décio Parada Bonita Vai fazer o retorno ali embaixo E estacionar no pátio de baixo lá Que é um pátio grande lá né A gente vai estacionar lá A gente vai estacionar no pátio de baixo A gente vai estacionar no pátio de baixo A gente vai estacionar no pátio de baixo Código de baixo Tá um taborde aqui ó Tá um taborde aqui ó Vamos ver se o guarda vai deixar eu entrar ali Opa, beleza? Tomine, aqui tem passagem liberada É ponto de abastecimento Então, show de bola Vestivar a chum No lugar aqui No estacionamento deles Que é um lugar debaixo da sombra Embaixo da sombra e mais lá por perto Do banheiro Eu passei ali, eu vi um lugar Se ninguém entrou ainda, eu vou entrar ali Vem ali, tá ali do lado daquele tremé Olha lá do lado desse tremé aqui Bom, isso aí pessoal Deixa eu tirar aqui Chegamos Chegamos, não, cheguei, né Chegamos no modo de dizer, né Que eu vou postar esse vídeo pra vocês verem Então, cheguei aqui No posto Décio Agora eu vou dar As paradas que tem que fazer, né E vamos ver Eu acho que talvez eu faça o pernoite por aqui E saio daqui só amanhã mesmo Certo pessoal? Abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo